Mais um sucesso, e seu vaquerinho de luxo, hein? Alô, Tassísio do Acordeão, vem que vem, segura assim Compartilhe pra geral, seu vaquerinho de luxo Vem que vem Eu digo assim, e o que? Não dá, quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar, te juro meu amor, eu só queria te amar Tô mesmo pra você, que nunca vou te enganar É só a fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu, já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso perder Tô precisando tanto desse seu amor Porque, você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo O papo voltar pra mim É show, papai Compartilho pra toda a rapaziada Vamos junto Chegou